Cuida menino, aí sabe se posicionar Que é bom, que é bom é bom de verdade Sabe se posicionar direitinho, ué Vamos, vai, rapaz ali, vai Gravar um vídeo bem bacana assim, vai Olha aí galera Quem quiser quatro mercadorias, todos pra reprodutor aqui, eu tenho, viu Quatro mercadorias de luxo, vê se tem couro sobrando aí, ó Vai Vê se tem mamilo Vê se presta, vê se é de origem Vou logo deixando o número pra contato 87-999-37-5861 Tabira, Pernambuco Quem gostar do que é bom, mercadoria boa Primeira qualidade eu tenho E esses daqui são manso Manso de carro, manso de arado, de tudo aí, viu Dá o que o caba quiser aqui, ô Mercadoria top Agora é top de verdade Aqui me dá uma despesa, galera Agora também Tem uma Galera, divulga o preço, eu já divulguei Vou divulgar novamente 14 mil essa pareia aqui, ô 14 mil E a outra, o preço de vender é 12.500 Quem gostar do que é bom Tem que fazer a despesa O valor é esse e acabou-se Se o caba quiser, deixa ele Senão eu vou criar mais uns dias Daqui uns dias é mais caro Vou logo dizer, deixa ele Não, mas gado não tá funcionando Não tá prestando pra nada não Gado fraco Agora gado nessa qualidade aqui Ai, mozé Gado nessa qualidade aqui Não sobra não Não, mas por que Tu grava um monte de vídeo aí E não conseguisse vender ainda Tudo tem sua hora Não tem agonia Não tem estresse Quem morre a perda é rato Pra que agonia Pra vender uma mercadoria dessa Na hora que achar a venda Que dê certo, tudo bem Pronto, esses mais pequenos Eu achei os 14 mil Eu rodo eles aqui Esse daqui, ó Achei 14 mil E mais 1.500 reais de frete Pra ele deixar Não Esqueci a cidade lá na Bahia Né Mas não deu certo Porque não encontrei um reboco Com placa pra ele levar Mas se tivesse encontrado Teria dado certo Já teria entregado Essa pareia aqui, ó Isso aí Quem gostar do que é bom Deve fazer um reprodutor de origem A oportunidade é essa Eu tenho gado Com preço e qualidade E se o animal Sabe se posicionar Olha, amigo Tu é doido, menino Aqui é interado de verdade Ô, animal Bens a tidez Linda é pouco Uma coisa dessa Mas é perfeito O outro gado é bom Manso A novilha Ovilha pintada O outro pintado aí Agora que nem o outro lá O outro se destaca A verdade é essa Ai 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 Gado manso Manso comigo demais Esse aqui Com qualquer vivente Chega e pega no meio da roça Né, né Lá 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 Tô rabo Bicho assim Rego Então logo O cabacoçado Né Esse Esse é bem feito De mamilo Os biquinhos de ponta Olha Olha Orelhinha curta Bem de verdade É um golo de rego O que é bom Menino Tem que fazer a despesa Tem que comprar caro O que é bom Tem que comprar caro Quem quiser adquirir Tem que Tem que ter a despesa Tem que ter coragem Só ter o dinheiro Não basta não Tem que ter a coragem Agora não Mas é caro Eu paguei caro também Paguei barato não Não encontrei de graça não Preço do gado normal De jeito nenhum Quem quiser um nelório Pintado De verdade Eu tenho né Esse é bom Bom de verdade Vendo ele Vendo a novelha Vendo o outro aqui Vendo a vaca Cindy Também E tem um outro Nelório pintado ali Também Porque tá Escondido Eu tenho um vídeo do outro A vaca Cindy Ela tá mojada do outro Aqui Ela tá com Quase cinco meses Já de amor Esse preço Essa tá gorda Linda de verdade Também Olha aí Ô gadão Benzante deus Dezoito Dezoito novilha Primeira e segunda cria Vinha com raça e qualidade Tem quatro paridas aí O resto tudo Fazendo cabeça de uva Pra parir já Viu Demais de raça Toma aí Dessas novilhas Quatro Vai parida aí O resto tudo Em amor Jada aí Filho de boi P.O. Só não tem resiste Mas boi P.O. De fazenda conhecida Aqui da região Tá já ali Só pra eles espantarem Um pouquinho Galera Deixando mais uma vez Aí ó Oitenta e sete O DDD Nove 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 Três Sete Cinco Oito Minha Ó Só tem uma Vaga de cor No meio Vaga do primeiro cria Na verdade Uma novilha E essa daqui É uma das mais pequenas Mas o resto É tudo um gadão Graúdo Graúdo aí Fazendo em torno De treze Quatorze Arruba Graúdo E arrumado Quase tudo aí Já bem pertinho De parir Já uns cinco Ou seis Acredito eu Que nesses Trinta Quarenta Cinquenta De aí Já estão Tudo parida E o resto É cinco Seis meses De amor Quem interessa Aí dá um toque Beleza É um gado Diferente É um gado Diferente Um gadão Organizado Arrumado Arrumado De verdade Aí ó O gado Tem quatro Parida aí Tá de bezerro novo E o resto Tudinho aí Fazendo cabeça De uva Aí pra parir Já O gado aí Fazendo sete Meio de amor Sete Meio de pouco Quase oito Meio de amor E as menos Que tá aí A mojada A mojada Ainda tá com Cinco Seis Meio de amor E o gado De raça Qualidade Pra vender Com preço Dezoito Só tem essa De cor No meio O resto Tudinho Tá vendo ela Pequena assim Eu tô aqui Em cima Do mojada Olha o tamanho Do gado Vai dar rumado De verdade Oito Sete Nove 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 Três Sete Cinco Oito Meio Falar com o Romil Dá um toque aí Que a gente Enrola